Salve, salve família, beleza? Começando mais um vídeo no canal, eu sou o Ivano de Soares, se você não for inscrito, já se inscreva, vamos deixando aquele like, eu vou esperar você se inscrever, só um momento. Já se inscreveu? Ativou o sininho? É nóis! Então galera, no vídeo anterior, eu estive colocando uma suspensão à rosca lá na Gass Suspensões. Eu tirei a suspensão à ar e coloquei uma rosca slim, então eu vou fazer meu feedback do que eu achei da suspensão à rosca, você entendeu? O que eu achei da suspensão à rosca, eu já andei de moda esportiva, já andei de fixa, já andei de ar, e agora eu vou andar de rosca slim, porque eu vou passar o carro pra frente, então eu vou deixar ele com as slim, pra vender ele com as slim, que ele é legalizado, ele é tudo bonitinho, então eu vou fazer meu feedback do que eu achei da suspensão à rosca, que eu nunca andei de suspensão à rosca, é a primeira vez, então eu vou lá embaixo, eu tô ali no Henrique ali, vou deixar umas peças lá minha, e eu vou fazer meu feedback e falar o que eu achei de vocês, se eu achei confortável, se pula muito, o que eu achei. Ó família, essa daqui é a altura que tá na rosca slim, eu deixei nessa altura aqui, ó, pra andar no dia a dia. A altura que eu tô andando na rosca slim. Então família, em parceria com o Greg Ferreira, a gente vai estar sorteando um iPhone 11, mano. O sorteio vai ser dia 18 de abril, eu vou estar fazendo aniversário dia 17 de abril, e o sorteio vai estar acontecendo dia 18 de abril, tipo assim, eu faço aniversário e quem ganha presente já é vocês. Imagina um inscrito meu ganhar esse iPhone 11, mano, imagine, imagine. Então boa sorte lá pra todos vocês, vai lá, eu vou deixar o link da foto oficial, da foto do Instagram dele, e lá vai ter que seguir todos os patrocinadores, vai estar explicando tudo certinho, como faz pra participar. Só você seguir todos os passos e boa sorte. Ó, vou deixar lá no Henrique, ó, as bolsas que eu vendi, vendi seis bolsas e os namorcedorzinho do Fiesta. Eu vou levar lá no Henrique que o inscrito meu vai lá buscar lá amanhã, na loja dele, eu vou estar trabalhando, então vai buscar lá na loja dele. Comprou, ó, bonitinha, seis bolsas, apareceu. A outra tá ali, deitada. Vou lá agora, fazer aquela feedback. Uma altura que, que dá pra mim, dá pra mim dirigir no dia a dia, né? Eu não quis deixar muito baixo, pra, o carro não ficar arrastando no chão e ter mais prejuízo. Vou passar numa lombadinha ali pra vocês verem. Eu achei confortável, mano. Achei confortável. Depois que eu zoei, troquei a atrizeta do meu carro, baguei essa luzinha do painel ali e ficou acesa, essa porcaria. Depois eu vou ver o que que é. Vou ver o que que é. Ó, galera, eu achei super confortável a suspensão, mano. Ela não fica quicando. E dá pra ela baixar mais ainda, ó. Vou passar na primeira lombada reta. Ó. Ficou confortável. Ficou confortável pra caramba. Vou passar aqui na avenida, que na avenida tem um monte de buraco. Tem um monte de buraco na avenida, então. Bastante ondulação, dá pra você sentir bastante a suspensão. Ó. Aparentemente ela é muito confortável, ela não fica quicando. Eu mandei o Henrique deixar numa altura que dá pra levantar bastante. Aí o conforto é bom, né? Você deixa numa altura confortável. Ó, você já vem aqui, ó. E ela tem muita inulação lombada. Ó. A altura tá legal. Gostei da altura, confortável. Tipo assim, eu já tive a ro... A mole esportiva. Eu achei melhor do que a mole esportiva que eu tinha. Da Macau. Eu achei meio melhor do que a mole esportiva. Com a Zona Mercedor original. Eu nunca andei de rosca. Mas é bem confortável. Se não for o mesmo conforto da fixa. Ela chega igual. Entendeu? Chega igual. Ó. Vocês viram? Chega de ondulação na rua. Tem bastante ondulação na rua. E o carro nem... Fica quicando. A altura aqui, ela tá mais confortável do que a ar. Na ar, se eu andassem nessa... Nessa altura aqui, o carro ficava quicando bastante. Você entendeu? E aqui, nessa altura aqui, já tá bem legal na ar, pai. Na ar não, né? Na rosca, né? Ó. Ó. Pegou, pegou ninho. Tem uma lombadinha, pai. Agora pegou nem uma lombadinha. Eu tô achando que o carro tá alto. Ó. Eu conheço essa da Capitiva. É do parceiro meu. Tá bonitona, hein? Nem, nem viu. Caraca. Aqui não parece que tá corona, não. Tem um monte de carro aqui, ó. Ó o cachorrinho. Sai daí, cachorrinho. Mano. Eu, particularmente, velho. Se você tá pensando em baixar o carro, eu acho uma boa opção você colocar o Husqys. Porque, além de você ter o carro baixo quando você quiser, você tem um carro alto, né? Às vezes não dá pra você... Você vai prolongar um seat, alguma coisa, dá pra você levantar o carro. É uma opção mais... Uma opção mais barata, entendeu? Uma opção... Tipo assim, eu, particularmente, prefiro a Ar. Não chega a ser o mesmo conforto da fixa, entendeu? Mas a Ar pra mim é maior. Eu gosto, né, mano? Tipo... Porque a Husqys, querendo ou não... Husqys, ela se torna fixa, né? Porque você não vai ficar levantando e subindo o carro direto. Eu mesmo não vou... A sua altura vai ficar aqui. Só quando eu for vender o carro, eu vou dar uma levantada a mais. Porque na agência eles não vão querer o carro alto assim. Meu carro é legalizado, então pra vender na agência é mais fácil. Pra vender na agência é bem mais fácil. Tô com saudade dos eventos, hein, mano? Saudade dos encontros. Esse negócio de corona aí. Caiu meu óbvio. Esse negócio de corona aí. Quebrou as pernas dos encontros. Mas vamos se prevenir, galera. Suspensãozinha confortável pra caramba, mano. Gostei demais. Galera, se vocês têm dúvida, quiser perguntar qualquer coisa pra mim sobre a suspensão a rosca ou qualquer outro tipo de suspensão, você chama ela lá no Instagram, o André Soares. Vai estar na descrição do vídeo. O link do meu Instagram. Tanto do meu Instagram pessoal, quanto do Instagram do canal, que eu posto as fotos dos eventos que eu vou. Eu tiro foto dos eventos dos carros e eu coloco lá nesse Instagram do canal. E o meu pessoal, eu posto tudo. Tudo que eu mexo no meu carro, os eventos e minha vida particular também. Mano, confortável. O carro tá andando niso, não tá pegando nada. Tá com o pneuzinho 1.14. Não tá pegando nas lombadas. Tá numa altura que não tá pegando nas lombadas. Eu não quis deixar muito socada no chão porque eu como vou vender o carro. Então eu não quero ficar com ele baixão. Entendeu? Tô indo lá no EVIC. HR suspensões. A gente vai chegando lá quase perto. Eu gravo pra vocês novamente. Vou passar numa lombada aqui bem grande, pai. Vamos ver se o carro vai pegar ou não. É carro original aqui. Pega. Pega, pega, pega. Ah, não pegou, tio. Tá alto, tá jipe. Vou mandar baixar mais. Não, não sei doido. Vou deixar nessa altura mesmo. Vou deixar nessa altura. Não vou mexer mais em nada no fechinha, não. Mano, passei agora. Acabei de passar aqui. Cheio de buraco, cheio de ondulação. Mesmo assim o carro anda confortável, mano. Não tenho o que reclamar, não. Carro confortável. Não tenho o que reclamar. O carro ficou gringo, velho. Gringo demais. Gringo. Tô chegando já. Acabei de chegar aqui, ó. Na HS. Aí, família. Cheguei aí, ó. Na HS. Na H1. No Ericão. E aí, Darlane? É aquele carro ali que você não tava aí. Esse tecidinho. Ele ali tá ligado, né? Tá nos projetos. Já tem dois anos que tá aqui na oficina. Meu mecânico não monta ele, ó. Esse bode aí não vai andar, não. Não vai andar, não. Não vai andar. Exato. Vamos mostrar ali, pô. Vamos lá mostrar o carro. Ó o golzinho aqui, ó. Os orbitalzinhos. Esse bode aqui é do Mano Jonas ali, ó. Cadê o motor desse carro aqui? Vixe, tá lá em casa, mano. Tá lá em casa. O que que você vai fazer aí nele? Ah, vem uns projetinhos. Suspensão que o Eric fez aqui, ó. O golzinho já era? Ah, já era, né? Aquele gol lá dos primeiros vídeos que você teve lá. Mas você já tem a suspensão já? Aqui. O Eric começou a fazer a suspensão. Agora só não sei a especificação dela, né, mano? Mas vai vir embaixo. Ah, dá hora, pão. Claro. Ainda assim... Feito em funilaria. Eu vi. O dia que eu vim aqui gravar, eu vi a funilaria. Tá bonitinho. Foi feito. Só tá empoeirado, que essa capa tá só com uns bagunhos. Mas foi feito completo. Tudo novinho, né, pão? É. Agora é só meter o motor e baixar. E baixar e no futuro... Mas você vai mexer no estofado dele? É. A gente quer porre caro, né? Mas tá caro. Mas a sua é rosca. Eu tava fazendo feedback da rosca que eu coloquei. Aqui, galera. E a minha vem com... Aqui, ó. Você regula aqui, ó. Tá vendo? Pra baixar e diminuir. Vem com o logo da HS. Ó. Tá bem preparadinho pro seu carro. Você vai deixar na altura aí o que você quer. E é isso aí, mano. Motorzinho. Quem sabe no futuro um kitzinho ou tudo. Quando tiver pronto, nós vai gravar? Porra. Vamos fazer o especial dele. Vai. BGT esse ano, se Deus quiser. Esse ano mesmo? Esse ano. Esse ano? Esse ano. Será, vai? Ô. Ô, falou que vai pro BGT esse ano com o golzinho. E aí? Ô, voyagem, caralho. Ô, voyagem. Ô, voyagem. Voyagem. Ah, essa ratoeira aqui. Mas vai deixar no gramado ou vai só ir mesmo por enquanto? Ah, falaram que o Henrique vai alugar um stand aí pra levar os parceiros, né? Mas se for deixar no gramadinho lá, tem que... Os caras vendem rapidinho, pai. É, tá ligado. Ah, é bom que aumenta a tabela, né, mano? Vai pro BGT. Se for pro BGT, sai mais caro. Sai mais caro. Tipo assim, se o carro vale oito, chegar lá vale cinquenta, mano. Assim é da tabela. Já vai botar pra vender, já? Já. Hoje foi pro BGT, valoriza. Ele é o Beró. É, pai. Tem que... Deixa... Ó. Mano, se você andar de rosca e chegar nos eventos e ficar com o macaquinho lá, já vai com o bagulho embaixo. Não, já vai embaixo, né? Pra fazer bolsa vergonha, não. Igual naquela época lá que nós trouxemos o troféu. Aí chegava nos encontros e ele pegava o macaquinho lá, todo mundo chegando com os carros socados. E ele com o macaquinho lá, baixando o carro. Não, fala aí. O cara quando tirou uns três carros da fila, quando eu baixei o meu lá no evento, o primeiro que nós foi. Não, mas aquele lá no Shopping Garden lá, você... Todo mundo entrou com o carro socado. E ele que chegou com o macaquinho lá. Baixei, filho. Ah, para, Dor. Eu falei, não, Darlão. O bagulho já tem que ir baixo, socando. Ó o meu, tá na roscazinha, ó. Eu achei... Não pegou nenhuma lombada daquele jeito ali, ó. Tem que baixar mais, né? É pra vender, pai. Por isso que eu não baixei mais. Mas já é legalizadinho. Mas se você deixar muito baixo, daí vai ficar pegando ali na 3D, pô. Raspando ali. Sabe qual é o esquema? Você colocar pra vender, foi pro BGT, mano. Seu carro vale o dinheiro. Não é garantido. Não é não ir. O carro que ele foi pro BGT vai no dinheiro. Ele falou aqui que vai pro BGT, pai, pro carro. Esse ano. Nós vai, pô. Vai? Nós vai. Ó, quando vocês vão pro BGT, eu quero gravar o carro pra nós ir, pai. Demorou. Eu venho um dia antes e gravo, que eu não sei o que vai dar pra... Esse carro não tá pronto porque eu tava gastando dinheiro pro cachaça. Sai dessa vida, pai. Você é um menino bom. É foda, né, mano? Tem que botar... É, não é foda, né? Você tem que botar o rumo na sua vida, Dallan. Um dia, quem sabe? Pelo amor de Deus, pai. Então é isso aí, galera. Tem isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nesse sentido, seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tamo junto e é nóis. Tchau. 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 Tchau.